Meu nome é Lo Ki-wan. Meu nome é Ki-wan Lo. Parado! Fazenda Coletiva Uzi-gum. Mãe, por aqui! Volta aqui! Província de Chagã, República Popular Democrática da Coreia. Eu nasci lá na sétima unidade de trabalho. Mãe! Eu não... Não temos como comprovar que você é da Coreia do Norte só pelo seu relato. Eles acham que eu inventei essa história inteira? Eu jurei que ia sobreviver a qualquer inferno que esse país jogasse na minha frente. E foi assim que eu cheguei até aqui. Meu nome é Lo Ki-wan.